E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero falar aqui com vocês um assunto que vocês tão, tipo, muito em dúvida. Que é o assunto que é bem comum aqui no canal, é algo que acaba acontecendo aí direto, que é quando vai chegar uma moto nova aqui no canal e qual que vai ser a nova moto aqui do canal, né? Eu sei que cês tão com muita dúvida disso. Pra quem acompanha aqui o canal, sabe que eu tenho aqui essa XJ que logo logo vai ser modificada. Galera, eu tô com um projeto na XJ pra esse ano, que eu vou mudar a cor do guidão, a cor do manete, a cor das rodas ali, ó. Tá vendo essa roda? Eu quero mudar a cor dela também, os sliders que eu quero mudar. Eu quero mudar bastante coisa na XJ, afinal, a gente acabou de pegar nosso carro também, né mano? Olha o carro que nós tá, fica corveteira, doido, corveteira. Vale a pena dar aquela ligadinha pra vocês, né? Vou dar uma ligadinha então. Se liga, aí ó. Ó, aqui é o robôzão de Marte, meu amigo. Aqui é da NASA, tá entendendo? Da NASA, ó. Já dei uma ligadinha nele antes ali, ó. Claro, né? Vou mostrar aqui pra vocês, mas ó. Pega a visão aí. Pesado, né? É, rapaziada, o negócio aqui é pesado, rapaziada. O negócio aqui é pesado. Mano, tem muita coisa aí que eu andei fazendo aí nos vídeos, muitos projetos, sabe? Tem aqui, ó, esse uneiro aqui, ó, que a gente tá fazendo aí um projetinho de som, que inclusive já meio que ficou pronto, né mano? O som tá aqui de trás, eu mostro aí. Pra quem quiser ver o som desse Uno, tem vídeo dele aqui no canal. Então acessa aí o canal que você vai ver aí o vídeo do som do Uno. E o assunto de hoje, que é o que vocês estão com muita dúvida, é sobre qual que pode ser a próxima moto aqui do canal. E pra isso, eu quero bater um papo com vocês e quero falar quais que são as possíveis motos. Eu tenho algumas motos em mente aqui e vai ser elas que eu vou falar pra vocês. E aí, mano, vocês vão me ajudando, né? Porque vocês sabem, como meta de 11 milhões de inscritos, a gente acabou pegando o carro e não pegando uma moto. Então, mano, agora acho que vai ter. Vamos ligar aqui, ó, o XJão, porque a gente vai sair com a XJ. Vamos sair de XJ. Aê, ha! Acho que merra ou não? Você é louco, hein, filho? Vamos dar um rolê, vamos acelerar, vamos em busca da nossa nova moto aqui do canal. Lembrando que tá saindo um vídeo novo aqui no canal todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então, é muito importante você estar inscrito aqui no canal com o sininho de notificações ativado. E lembrando, não esquece de me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aqui, ó, em cima do meu chifre aqui, ó. Me segue lá, porque eu ando postando muita coisa por lá também. Bom, bora então em busca da nossa nova moto aqui do canal. É, rapaziada. Sei que vocês, mano, estão na dúvida, mas eu também. Vamos lá? Vamos começar a falar aí quais que são as opções aí de moto que tá pra entrar no canal, mano. Nova CB1000, tá ligado? Vou colocar aqui, ó, a fotinha da nova CB1000 aqui pra vocês, tá ligado? Algumas imagens aí dela, né? Tá aparecendo aqui, ó, na tela aqui. O que vocês acham, rapaziada? Vocês estão vendo aí que ela ficou com um formato bem diferente, né, do que a gente tava acostumado. Formato antigo era esse daqui, né? Esse da foto aqui, ó. Era esse formato antigo e agora ela tá bem diferente, tá ligado? Então, por isso, mano, tô bem na dúvida aí. Se pode ser a Z1000, rapaziada. Se pode ser, quer dizer, a CB1000, né? E, mano, tô bem na dúvida porque a moto tá muito diferente, tá ligado? Tem a Z1000, que eu até falei errado aqui agora. Porém, a Z1000, eu não lembro se lançou uma nova ou não. Tem aquele modelo que a gente tinha, que era o modelo já mais novo. Porque aquele modelo que eu tinha, se não me engano, era 2014. Eu não sei o jeito que tá a Z1000 agora em 2017. Mas tem aquele modelo de Z1000 que eu tinha, né? Era bem legal, era bem interessante aí o jeitão da Z1000, tá ligado? Mas não sei se pode ser uma próxima moto. Até porque a gente já teve ela aqui no canal, não é mesmo? A gente já teve ela. Então, talvez, ela se encaixaria, né? Uma terceira moto aí, que é uma das motos que eu sempre falei aqui pra vocês. Que é a R1, mano. R1, velho. Quem nunca sonhou em ter uma R1? Sério, quem nunca sonhou em ter uma R1? Quem que atire a primeira pedra, mano? Porque R1 é um sonho de muita gente desde criança, tá ligado? E, mano, não sei se dá pra pegar, tipo, uma mais antiga ou então uma das mais novas. Eu sei que, mano, a R1 faz muito a minha cara. O único problema nela é que era uma moto carenada. E, nesse tempo aí, eu aprendi que moto carenada, pra gente que anda na cidade, acaba não sendo tão bom. Igual uma moto naked. Moto naked, filho, é isso aqui, ó. É moto carenada. Você já ia estar aqui, assim, com dor nas costas, tá ligado? É, o bagulho é hard, mano. Hard, né? Terceira opção, R1, mano. R1, a motona. Agora, como quarta opção, já tem uma moto que não tem aqui, tá ligado? Se tiver, vocês me avisam, mas eu procurei e não achei pra comprar, né? Pelo menos eu fui na loja e não tem pra comprar. Que é a MT-010, ou MT-10, tá ligado? Que é a que vem depois da MT-09, né? Eu tive uma MT-09, mano, uma das melhores motos que eu tive. Uma moto muito legal, uma moto muito leve, muito fácil de andar no trânsito. Porém, é um tratorzão, é um cavalão de troia nervoso. Porque, mano, a bichinha corre, hein, mano? Corre. Pro peso dela, ela corre demais, tá ligado? Mano, a XJ tava no sol, velho. Esquentou o banco, mano. Tá torrando o bumbum. Tá tensa aqui, rapaziada. É, mano. Mas, XJ também, como sempre, berrando muito, né? E essa daqui, rapaziada, infelizmente eu não troco ela, mano. Ela não sai aí, não. Né? Até porque a meta aqui é uma moto nova aí e não trocar a XJ. Se a gente estivesse com outra moto das metas, beleza. Mas a XJ não, né? Eu tava aí com a S1000 e a 1200, que era da meta aí de... A cada um milhão de inscritos, a gente troca ela de moto. E eu acabei passando as duas, porque eu não tava conseguindo vender também, né? E acabei passando as duas aí no rolo pra pegar o Corveteira. Moleque, Corveteira, fi. Corveteira é zica, rapaziada. Corveteira é zica, mano. Zica. Valeu a pena, tá ligado? Tô muito feliz por isso, mano. Tô muito feliz por isso. Muito feliz aí pelo Corvetão. Mas agora chegou a hora da gente decidir qual que vai ser a próxima moto aqui do canal, né, mano? Qual que vai ser? Agora o PC aí também, tá ligado? Eu tinha gostado muito da 1200, né, mano? Tinha achado a 1200 muito legal. Uma moto muito top aí. E o que eu tô na dúvida agora é que tem a F850, né? E parece que tem até 700, mano. Se eu tô enganado, vocês me corrijam. Mas se eu não me engano, tem alguma coisa assim. Eu vi alguma coisa assim, tá ligado? E tipo, eu curti, tá ligado? Essa da moto alta. Até porque minha cidade, ó. Vocês tá vendo aqui, ó. Que buraqueira. Parece que nós tá em Marte, tá ligado? Ó. Das avenidas mais pá de Londrina. Ó a buraqueira. Prefeitura só pega pra eles, né, mano? Agora fazer aqui que é bom nada, né? Ó, ó, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Como que passa de Corvette num buraco desse aqui no meio da... Na beira do lago, tá ligado? Judiado, né, rapaziada? Judiado, hein, mano? É pior. O bagulho é louco. Louco. E, mano, não sei. Não sei. Qual que... Qual dessas opções aí, gente? Deixa aí nos comentários, tá ligado? Qual das opções vocês acham que vira mais aqui? Qual que vocês acham que dá mais certo aqui pro canal? Qual que vocês acham que combina mais, tá ligado? Porque eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar de olho aí nos comentários de vocês. E vai ser através desses comentários aí também. Que a gente vai ter uma noçãozinha. Tem moto que eu nunca tive, né? Só que vai ser moto mais fraca aí do que a gente tá acostumado a andar. Eu acho que eu não tô ligando muito pra isso mais, rapaziada, né? Até porque, mano, não dá pra me correr muito dentro da cidade, né? Pra correr você tem que acabar indo pro autódromo. Então não faz muito sentido, né? E ter uma moto tipo um H2R dentro de Londrina. Ah, Mike, H2R. Por que a H2R eu acabei, mano, fugindo dela? Seguinte, a H2R, aquela braba que pega 400 e pouco por hora, tá ligado? A moto só tem um lugar. Só tem um lugar. Não tem esse pedalzinho aqui, tá ligado? Que é o pedalzinho do garupa. Não tem, tá ligado? Não tem. E como que a gente vai fazer os vídeos desse jeito? Me diz. Não dá. Não dá, tá ligado? Então acabei tirando a H2R aí da jogada. Tem um modelo da H2 lá que tem em dois lugares, né? Antes que alguém me corrija aí. Eita, olha ali, ó. Olha a mina ali, ó. Aí, ó. Os caras falam aí aqui que não tem mulher caminhando lá. Não tem. Que é, rapaz. Nossa Senhora, filho. Que corinha, hein? Ai, volta a minha concentração aqui. Antes que eu vou lá e pego o Uno e faço loucura aqui, rapaziada. Antes que eu vou lá e pego o carro velho, a moto velho. E nós já saí testando todo mundo aqui. Olha lá. Tem mais quatro ali, ó. As minas fazendo piquenique. Eu falo pra vocês, mano. Eu falo pra vocês. H2. Tem um modelo da H2 que tem em dois lugares. Só que é bem mais caro. Mais bem. Tá ligado? Mais bem mais caro mesmo, mano. Não vale a pena, mano. Tipo assim... Vale a pena, vale. Porque é uma moto sensacional, tá ligado? E tal. Mas depois pra vender, meus amigos... Dá pra perder, tipo, o valor de uma XJ no meio aí. Então acho que não sei se vale tão a pena não, tá ligado? Mas quero a ajuda de vocês nos comentários aí. Porque vai ser através dos comentários de vocês que eu vou ter uma noçãozinha aí do que dá pra gente fazer, tá ligado? Então deixa nos comentários, comenta aí o que vocês acham, porque eu vou estar de olho. Agora, mano, uma moto que tá me chamando a atenção pelo diferencial, por ser diferente, é a CB1000. Eu confesso. Confesso pra vocês, viu? CB1000 Zona tá chique, mano. Tá chique. E, mano, fiquei bem na dúvida mesmo, tá ligado? Porque a CB1000 eu achei muito louco que essa CB1000 nova ficou muito diferente, tá ligado? E por isso que eu tô bem na dúvida. Ou então a gente acaba pegando aí, por exemplo, uma MT07, tá ligado? Que é uma moto mais baixa, uma moto legal. Mano, é bem duvidoso, é bem difícil de escolher. Eu confesso pra vocês. Mas a gente vai dar um jeitinho e logo, logo vai estar decidido, vai estar escolhido qual que vai ser a próxima moto aqui do canal. Beleza? Bom, não esquece de me seguir lá no Instagram. Mike Moraes, que eu ando postando muita coisa por lá. Então já me segue lá agora. Logo, logo vai rolar um sorteio de um iPhone. E eu quero que você esteja me seguindo lá pra você participar desse sorteio. Então, já sabe, me segue lá aqui, ó. Agora, agora. Bom, gente, por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Tem vídeo aqui meio-dia e seis horas da tarde, beleza? Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Fui. Fui.